Bom, antes que esse vídeo começar, eu quero gravar o seguinte, eu tô gravando de manhã. Eu nunca gravo de manhã, mas hoje eu tô... Mas agora eu tô tendo que gravar de manhã, porque eu tenho que adiantar uns vídeos que eu tô indo. Eu vou passar uma semana fora viajando, então eu tô tendo que adiantar vídeo pra não ficar sem vídeo no canal. Então eu tô tendo que gravar até de manhã. Eu não gosto de gravar de manhã porque eu fico com essas caras de sono, não fico muito animado. Mas, enfim, é isso aí, né, gente? Obrigado, celular. Mas, enfim, regadinhas de momento a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu te tô aqui pra contar a história do dia. Em que os meus inscritos decidiram dar a trollagem de volta, né? Resolveram dar a revanche pra mim. Porque, assim, não sei se vocês sabem, mas nesse vídeo aqui eu contei a história do dia que eu fiz uma trollagem com os meus inscritos. Eu trolei vocês falando que meu canal tinha sido hackeado, que eu não tava conseguindo entrar e tal. Só que os meus inscritos lá do grupo do WhatsApp, que agora não existe mais, né? Mas, enfim, eles se organizaram e fizeram a revanche, né? E me trollaram de novo. E essa história que eu vou contar no vídeo de hoje, então é isso aí. E pega a sua pipoquinha, o seu... Pipoquinha. E deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, né? Porque, sei lá, a gente tem problema e não se inscreveu ainda, então se inscreve logo. E me segue no meu Instagram, eu penso que eu fiz o que tá aparecendo aqui na tela. É isso aí, roda a vinheta e eu vou contar pra vocês a história do dia em que eu... Do dia em que meus inscritos fingiram que alguém tinha invadido o meu canal. A história começa o seguinte, um amigo meu, né? Que a gente nunca se viu, mas, enfim, é um amigo meu. Ele me ajuda aqui com o canal, ele já me ajudou editando alguns vídeos e tal. Que é o Rodrigo, inclusive um salve pra vocês que estiverem me assistindo aí. Que ele é dono de uma produtora, que é a Flash Film, tá? No início era pra eu estar nessa produtora também, só que eu não tenho muito tempo de ficar editando vídeo pras pessoas. Eu prefiro focar no meu canal aqui e depois, quando eu precisar ganhar dinheiro com essas coisas e tal, aí eu vou entrar em uma produtora, né? Pra, enfim, poder ganhar dinheiro com a edição, que é isso que eu vou querer trabalhar. Mas, enfim, o que importa é que ele é dono dessa produtora, então se você quiser entrar, o link vai estar aí na descrição. Se quiser pegar algum trabalho também com ele, o link vai estar aí na descrição, ele edita muito bem. Então é isso aí, vai estar o link aqui na descrição da produtora Flash Film. Mas, enfim, a história começa o seguinte, tá? Ah, eu tô aqui na nossa conversa, foi tudo, a trolagem toda foi por WhatsApp, entendeu? Ai, só de lembrar, mano, eu lembro do tremendo, achando... Ai, eu sou trouxa também, né, velho? Aqui, 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 ó. Foi aqui que começou, ó. Ele, vocês podem ver, né, que só tem link de vídeo meu, porque eu sempre mando os meus vídeos pra todo mundo no meu WhatsApp, né? Então se você tem meu WhatsApp, você sabe como é que é. Eu mando meu vídeo toda hora, porque sempre que sair vídeo novo, eu mando pra todo mundo no WhatsApp. Enfim, aí eu mandei um vídeo, aí eu mandei a seguinte mensagem, fala aí meu mano, fala lá com a galera do grupo do WhatsApp pra divulgarem o canal. Porque eu não tava mais lá no grupo do WhatsApp, né, porque eu tinha saído, porque eu expliquei tudo isso em um vídeo já. E aí ele, ele era a única pessoa que eu mantinha o contato que tava no grupo. Então eu tinha pedido pra ele, pra ele pedir lá pra galera divulgar o canal, não sei por qual o motivo, mas enfim. Ah, porque eu tava chegando a 4 mil inscritos, foi no dia que eu tava chegando a 4 mil inscritos. Aí ele mandou um não. Aí eu já mandei hoje pra ajudar a chegar a 4 mil inscritos. Aí ele falou, você consegue. Eu sei, mas eu queria a ajuda da galera. Não dá não? Aí ele, então pronto. Tá, pode falar a real, o que aconteceu? Porque eu já vi que ele tava, né, putinho, com alguma coisa, só que eu não sabia o que. Você vira, mano. Mano, você só vem atrás de mim quando precisa de alguma coisa. Sabe aquele site? Caguei, ele vai sumir. Sabe o Instagram? Sumiu. Que nem a Teté. Meu, sumiu. Cadê a Teté? Porque assim, além dele ter a produtora, ele também tem um Instagram lá, que é o meu, que é um FC meu no Instagram. E ele também tem um site que ele fez pra mim, mano. Aqui é o Rodrigo. Palmas. Palmas pro Rodrigo, gente. Palmas, palmas. Aí eu mandei. Beleza, então. O que eu vou fazer, né? Porque eu, enfim, você coloca meu lugar. O que ele vai fazer? Ele quer cagar pra mim? Então caga, tá? Exclui tudo. Caguei. Aí ele mandou essa print aqui, mano, que eu não entendi. Realmente não entendi. Até hoje eu não entendi. Mano, cadê cada um tem sua opinião? Isso aqui acho que é no grupo de inscritos, né? Ele mandou um áudio aqui. Aí o cara mandou, cada um tem sua opinião. Sei não, brother. Arroba Thiago Trevezinho. Vou sair do grupo. Falou, galera. Até hoje, pra falar a verdade, eu não entendi essa print, né? Mas tudo bem. Aí eu mandou assim, devia ter dado valor. Um emoji rindo. Um soco. Uma mão assim. E uma mão assim. Aí eu mandei. Como assim? Aí ele. Como assim? Eu fiquei horas divulgando. Juntei o grupo inteiro pra divulgar o canal. E você pergunta, como assim? É que, tipo, na print não dá pra entender isso. Porque realmente não dá pra entender nada na print, né? Aí eu mandou. Mano, eu não vou perder meu tempo pra quem não deu valor pra ninguém. Oxi. Tá, né? Se tu acha isso. Quase todo mundo do grupo só tá lá porque eu animava. Estávamos preparando um especial e tal. Mas não vai rolar mais. Mas o que eu fiz de errado que eu não entendi. Só porque eu saí do grupo? Você caga e anda pra todo mundo. Aí eu mandei. Ah, tá. Eu realmente não cago e anda pra todo mundo. A coisa que eu menos faço é isso. Isso é o que seu professor print na sala de aula. Mano, quando ele mandou essa aqui, tipo, meu Deus. Vou socar a cara desse moleque. Pelo amor de Deus. Eu respondo. Ah, tá. Isso é o que seu professor responde. Print na sala de aula. Bom, mas. Se tu achar isso, eu não tenho o que fazer, né? Aí eu mandei. Realmente. Desculpa aí qualquer coisa. Aí ele. Para com isso. Não fala comigo. Já sabe, né? Tá, mas eu só quero saber. O canal vai cair. Boa sorte. Aí o meu Furebs fechou. E não abriu mais. Não passou nem Wi-Fi. Por que que tu acha que eu acho pros inscritos? E o que eu fiz pra ti? Aí eu mandei. Aí ele mandou. O canal vai cair. Eu mandei. O que? Boa sorte. Me dá 24 horas. Tá, me atende aí pra gente conversar. Porque eu iria ligar pra ele, né? Aí eu mandou. Não. Devia ter ligado. Eu quero entender. Devia ter ligado antes. O que eu fiz pra ti? Do lado, começou a falar esse bagulho. Aí ele. Tchau, tchau. Mano, me dava muita raiva quando ele mandava esse emoji. Eu tinha vontade de. Nossa. Aí eu mandei. Oxi. Aí aqui ele me bloqueou. Porque a mensagem não chegou pra ele e nem foi visualizada. Então acho que ele me bloqueou. Não sei. Para de mandar os seus amigos falar comigo. Você escapou hoje, mas tá marcado por todos os grupos. Já sabe, né? Porque nisso, quando ele mandou essa mensagem. Tinham outros inscritos que estavam me mandando no meu WhatsApp. Porque eu tenho WhatsApp de vários inscritos aqui no meu WhatsApp. Tinham vários inscritos que estavam no grupo dos inscritos ainda. E tava me mandando mensagem falando que tinha um cara querendo derrubar o canal. Então eu já sabia que ele tinha mandado essa mensagem lá, né? Só que o mais legal é o seguinte. Ele tava me trolando. Só que ele não tinha combinado com nenhum outro inscrito. Entendeu? Lá no grupo dos inscritos, ele não falou que era trollagem. Ele mandou assim. Galera, eu vou derrubar com o canal do Rampesco. Denunciem ele. E o mais legal é que teve inscrito no grupo que simplesmente aceitou. Falou, ó, beleza. Vai lá, denuncia. Eu também vou denunciar. Uou, vamos derrubar esse maluco. Como assim, mano? Só que, claro, também tinha um grupo de inscritos que estavam falando. Meu Deus, você tá maluco. Não derruba o canal dele, né? Mas, enfim. E aí, como ele tinha falado que ia derrubar meu canal. Eu, burro, nem pensei. Tipo, nossa, como é que ele vai fazer isso, né? Não tem como. É muito difícil fazer isso. Eu fui lá e mandei mensagem pros meus amigos que entendem esses bagulhos de internet. Não sei lá o que, né? Eu tava mandando um monte de mensagem, mandando em grupo, falando, galera, me ajuda, não sei o que. Eu mandei pra todo mundo. Eu mandei pra todo mundo. E aí, junto eu mandava o contato dele pra galera ir lá e ficar flodando ele no WhatsApp pra ele não ter mais vida, entendeu? Essa era a minha intenção. Aí, por isso que ele mandou. Para de mandar os seus amigos falar comigo. Mas tá marcado por todos os grupos. Mas tá marcado por todos os grupos. Já sabe, né? Aí eu mandei o quê? Aí ele mandou, posso te ligar depois? Aí eu falei, pode. Aí eu mandei, tá, e aí? Porque ele não tinha ligado. Aí eu falo, sim, sim, já te ligo. Vai ligar? Ok, vou. Tá aí, mano, vai me ligar. Vamos resolver as coisas. Aí eu mandou 10 minutos. Aí eu falei, já foi 9. Eu fiquei contando, mano. Olha o desespero. Eu juro, eu tava tremendo. Eu tava tremendo. Entrando no Discord. Aí eu mandei, ok. Aí ele mandou assim, a Nina vai chamar você. Aí eu falei. Aí, aqui, isso aqui já é de outro dia, tá? Porque aí eu já tinha ficado de boa com ele, porque ele já tinha me falado que era trollagem e tal. Eu fiquei sabendo que era trollagem porque a Nina, que é minha amiga, sim, é minha amiga, tá, gente? Tem gente que acha que eu namoro ela. Não, é minha amiga. Essa daqui é a Nina, tá, gente? Já gravou o vídeo junto. Ela não é minha namorada. É só minha amiga, gente. Vocês tão pensando coisa errada. Pelo amor de Deus. E o Fernando, que também é outro amigo meu, eles conseguiram entrar no grupo dos inscritos e viram que era trollagem. Porque o Rodrigo falou lá que era trollagem, né? E aí, no início, eles me avisaram que era trollagem do Rodrigo. E eu já fiquei mais de boa. Só que eu pensei assim, vou tentar fazer... Só que eu pensei assim, eu não vou chegar pra ele falando que é trollagem. Vamos pra ele entrar no Discord e vamos ver o que ele vai falar. E aí ele entrou na calma do Discord comigo. A gente conversou, ele já contou que era trollagem e tal. E aí, depois a gente seguiu conversando, enfim. Só que assim, só pra vocês terem uma noção. Essa tensão toda, desde a hora que ele falou que ele ia derrubar meu canal, até a hora que ele me contou que era trollagem, foi tipo assim, umas duas horas. Então, tipo assim, tentando resolver, tá ligado? Mandando mensagem pra todo mundo, tentando conversar, perguntando, mas tem como eu derrubar o canal? Enfim, foi duas horas de tensão, mano. Não só minha, de todos os meus amigos. Rodrigo, você é um merda. Mas enfim, é basicamente isso. O cara lá, foi lá, começou a falar que eu cagava pros inscritos, não sei o quê. Aí ele fez toda a trollagem lá com os caras do grupo. Aí depois ele revelou que era trollagem pra mim lá no Macau, no Discord com ele. Que eu, inclusive, vou até conferir, mano, se eu tenho gravado essa calma. Aí a gente, a gente assiste aqui. Será que eu gravei, mano? Se eu gravei, vai ser muito bonito. Calma. É que faz muito tempo, faz muito tempo que ele fez essa trollagem, tá? Porque foi, tipo, quando eu tava quase chegando a 4 mil inscritos. Então, faz, tipo... É, não faz muito tempo, não. Faz duas semanas ou uma, não sei. Só que eu quero ver se eu gravei essa calma. Eu acho que não, mano. Será que é isso aí? Vamos ver. E aí, galerinha, beleza? O que que tá falando aqui? Tá, eu realmente não gravei. Olha que delícia, ó. Eu não gravei. Eu não gravei a calma com o cara. Eu também, né? Foi um youtuber burro. Mas enfim, já que no vídeo de hoje eu falei bastante, né? Em relação ao grupo dos inscritos. Que não sei se você sabe, mas antes tinha um grupo de inscritos lá no WhatsApp. Que agora não existe mais. Eu saí, só tem alguns inscritos lá, né? Que agora eles organizaram... Eles mudaram o nome do grupo pra um fã clube. Mas enfim, agora o grupo de inscritos é lá no Discord, mano. Então vai aqui na descrição que tem o link pra você entrar no grupo de inscritos no Discord. Mano, que é muita hora lá. A gente pode conversar, entrar em chamada de áudio. E é muito melhor pra mim responder vocês lá do que no WhatsApp. Mas, bom, galera, foi basicamente isso que aconteceu no dia que os meus inscritos me tornaram. Na verdade, não foi todos os inscritos. Foi só um, né? Que fez toda a trollagem, né? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal, que é muito importante, tá bom? Me segue no meu Instagram, é o Pesco Oficial. E ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que você tá aqui no canal. Que os vídeos aqui do canal saem todos os dias às seis da tarde. Ou assim. Tchau, tchau, tchau.